Cinderela não se tornou uma princesa da Disney num dia. Vamos ver como era a vida dela no nosso novo vídeo LaliLoo. Sobe a massinha e faça um cilindro. Faça um estojo de tecido de uma meia. A última costura. Adicione uma cama de penas macias. Pinte as pernas de azul. Fizemos um docel leve de tule. Você pode ter os sonhos mais doces nessa cama confortável. Cinderela tá brincando com seu gatinho. Vou chegar primeiro! Ele subiu na cama. Olá! Onde você tá? O gato ressoou num docel. Mas a cama começou a tremer e cair no chão. Você tá bem, bebê? Tudo está bem. Querida, como você tá? Todo mundo tá dormindo. Eles brincaram, mas o pai tem que limpar. Tudo bem. E ela ainda é uma criança. Um pedaço de papel de espuma ficou azul. Corte um chocalho. Cinderela vai adorar os strass. Coloque miçangas em uma linha de pesca. Uma chupeta pode acalmar até os bebês mais barulhentos. Cinderela não consegue dormir. Terei que ser astuto. Funcionou! A bebê tá ouvindo som. E agora o seu conto de fadas favorito. Bons sonhos! Oi, bebê! Faça uma base de peruca. Cinderela tem cabelos louros. Precisamos consertar a maquiagem também. Aperte o tule branco assim. Tecido azul se transformou numa roupa fofa. Adicione mangas com franzidos. É hora de escolher os sapatos. Hum, gostei desse. Minha princesinha tá pronta. Cinderela e seu pai foram dar um passeio no parque. Eu quero sorvete, pai! Claro, querida. O melhor sorvete pra você. Ah, papai! Temo que o cavalo precise de um tratamento diferente. Eu sei que você prefere cenouras. Monte um cone de ouro do telhado. Nossa, podemos até entrar! Enrole um recipiente de plástico com feltro. Uau! A grama fresca tá crescendo! As encostas estão cobertas de pedras. Existem cogumelos e musgo fofo por toda parte. Uma joaninha é a primeira convidada. É uma casa confortável para pequenos animais de estimação. O que deveríamos fazer? Vamos fazer uma nova casa para os ratos. Concordo. E eles não podem viver numa caixa. Amigos encontraram os materiais certos e começaram a trabalhar. Criaram um verdadeiro mini castelo. E eles não se importam em se sujar. É hora de convidar ratos para a festa de inauguração. Os ratos adoram e são gratos às meninas gentis. A magia reversa tornou Cinderela pobre. O traje tá coberto de sujeira. Vou ter que me acostumar à minha nova vida. Cinderela é uma ótima dona de casa. Tá tudo tão bagunçado. É hora de limpar. A vassoura pode ajudar a varrer todo o lixo. Agora vamos lavar o chão até que brilhe. Vou limpar toda essa poeira. Irmãs preguiçosas voltaram para casa com sacolas de compras. Inacreditável. Ela tá arrumando esse tempo todo. Mas tá tão limpo aqui. Ok. Você merece um presente. Obrigada. Minha escova de cabelo velha tá quebrada. Faça o esboço de alguns modelos em um tecido áspero. Faça um manequim. Enche o manequim com serragem. Precisamos apenas de um balde. Que grande apoio. Embora o manequim seja simples e antigo, realmente ajuda a nossa jovem costureira. A pobre Cinderela é realmente talentosa. À noite ela tava ocupada com a criação de desenhos. A menina quer criar o vestido de seus sonhos. Mas seu gato sempre quer atenção. Dessa vez ele andou com as patas sujas e estragou os desenhos. Ah não, mas... Você escolheu um desenho pra mim? Obrigada. Tô tão triste. Eu não tenho tecido suficiente. Cinderela, feche os olhos. A fada madrinha veio mesmo? Qual tecido você escolheria? Hum... Azul é a minha cor favorita. Aham. Adicione uma saia e um lindo espartilho. Uma gargantilha decora seu pescoço elegante. Um visual incrível. Eu tô tão feliz. Nem poderia sonhar com um vestido como esse. Animais de estimação estão dançando de emoção. Vou dar uma olhada mais de perto. Eu tô irreconhecível. Mas... Um pouco de brilho e sombras estão faltando. Assim está melhor. Uh... Se eu chegar ao baile eu vou dançar a noite toda. E Cinderela estava sonhando acordada. Enrole as pernas com papel alumínio. Cola quente vai criar os melhores sapatos. Brilho inacreditável. Cinderela estava quase pronta pro baile. Quando de repente... Opa! Eu sou tão desajeitada. Ai, meus pés estão molhados. Eu não posso ir ao baile descalço. A fada madrinha veio ajudar. Os pássaros sussurraram pra mim que você precisa de ajuda. Bom, confie em mim. Experimente os sapatos de cristal. Eles cabem em mim. Bom, divirta-se por mim no baile. Obrigada, você é tão gentil. Que grande colheita de abóbora. Faça fatias de feltro amarelo. Existe uma capa vermelha no interior. Corte as aberturas. Inacreditável. Uma carruagem! Adicione pinto de cola quente. A rica decoração da carruagem é impressionante. Uma presilha de ouro abre as portas. Anéis de arame e espetos foram unidos pra fazer uma futura roda. Conecte cada par a um eixo de fio. Agora a carruagem tem rodas. Há um assento pra um cocheiro na frente. Decore tudo com brotos e botões de rosa. Minha menina amou. Só falta um cavalo e um cocheiro. Ah, agora todas estão aqui. Por favor, me leve ao baile o mais rápido possível. Vá, vá. Ela conheceu o príncipe no castelo. O casal apaixonado estava dançando e eles não podiam pensar em mais nada além de um no outro. Enquanto isso, era quase meia-noite e uma carruagem já esperava por Cinderela. Anos se passaram. É hora de substituir os sapatos de cristal por chinelas. A pele nas laterais e um cordão de cetim. Os pés saltaram facilmente pra dentro dos sapatos. Pise, pise, pise. Cinderela e o príncipe continuaram vivendo uma vida feliz juntos. Ah, minhas juntas. Querida, por que você não disse algo? É hora de substituir os saltos por algo mais confortável. Não precisa se preocupar. Não, não, não. Minha rainha deve usar sapatos confortáveis. Você deveria ter feito isso há muito tempo. E essa rosa? Ela é tão linda quanto você. Ai, você é tão romântico. Eu convido você pra uma festa do chá com seu príncipe. Fico feliz em fazer isso, querido. Fico feliz em fazer isso.